Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você e hoje a gente aproveitando sempre essa sua participação, que eu acho muito bacana, muito obrigado por você que já assinou o nosso canal e também ativou o sininho das notificações, você que manda suas mensagens, eu gosto muito de responder as pessoas independente do seu ponto de vista, muita gente às vezes não concorda com o ponto de vista que eu tenho, muita gente concorda com o ponto de vista que eu tenho e aí a gente respeita, porque trata-se de democracia, né? Uma coisa que eu acho que é muito interessante é o seguinte, eu sempre respondo quem realmente me trata da forma que eu trato as pessoas, com educação, com carinho, com respeito, por isso que eu acho que é legal a gente fazer um canal onde a gente tem na realidade pessoas finas, elegantes e sinceras que participam e eu peço sempre pra você participar. Por conta de um dos comentários do vídeo de ontem, que a gente falou a respeito da questão do que está acontecendo na Flórida, etc, veio muita gente falar pra mim assim é, por que que você não fala então das cidades que são democratas, que são as cidades que na realidade não são cidades pra imigrantes, porque os democratas acabaram com os imigrantes, não sei o que no fim das contas, hoje acabou saindo um ranking, que é um ranking anual, que mostra exatamente, sabe o que? mostra o ranking das principais cidades, que são cidades sensacionais pra receber e que desenvolvem políticas pra comunidade imigrante. Então olha só, acabou casando essa história e é por isso que nesse vídeo de hoje eu vou falar do ranking das 24 cidades listadas por essa organização, que inclusive é encabeçada pelo Michael Bloomberg, que mostra exatamente as 24 melhores cidades para a comunidade imigrante. Se você quer saber, vem comigo que eu te mostro. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui. Se você quer o de paraquedas nesse vídeo, aproveita para assinar o canal e ativar o sininho das notificações. É sempre muito bacana ter você aqui participando. E aí, tá vendo, só funciona. Às vezes as pessoas mandam uma mensagem até um pouquinho mais fora do tom, etc, me desafiando. Eu adoro esse tipo de coisa porque é assim que a gente faz o conteúdo do canal ficar cada vez melhor e cada vez mais abrangente, inclusive. Essa semana a gente deve falar, inclusive, sobre algumas notícias que estão por aí, para quem está indo para a Europa, algumas mudanças. E você fica ligado, se você quer saber mais a respeito disso, então aproveita para ativar o sininho das notificações. Para falar com a gente, você já sabe, é através do nosso aplicativo, tem para Android e tem também para iOS. Você vai lá no Fale com a gente, você vai receber as respostas através do nosso e-mail, através do seu e-mail. Por isso tem que preencher certinho lá para colocar um e-mail válido para você poder receber a resposta depois no seu e-mail. Bom, vamos falar então sobre essa história? Eu estou até com um ranking aqui. O ranking traz 24 cidades que são tidas como cidades que recebem bem a comunidade imigrante, o que é muito bacana. E aí a gente fica com aquela impressão, puxa, vai falar da Flórida, vai falar de Boston, Massachusetts, vai falar de... A gente vai falar mais das cidades, dessas 24 cidades que estão praticamente no meio oeste dos Estados Unidos. E sim, a maioria delas são cidades democratas, e muito ao contrário do que muita gente disse, claro que tem muita cidade, que tem mendigo na rua, que tem não sei o que, que todo mundo fala. É claro que essas cidades têm políticas para receber a comunidade imigrante, seja ela como for. Então, quem fez esse estudo foi a New American Economy, que é um grupo de pesquisa bipartidário, isso é muito legal, dedicado à reforma abrangente da imigração. E foi lançado agora o segundo índice anual das cidades, que avalia quão bem as 100 maiores cidades estão apoiando os imigrantes. E esse ano, a surpresa fica por uma das cidades que muita gente fala, claro, a gente tem... já foi uma das cidades mais violentas do país, mas que no fim das contas está mudando e muito a sua política, que é a cidade de Chicago, que é a primeira cidade, a cidade número um desse ranking. E logo, vem outras cidades, por incrível que pareça, de lá da Califórnia, e a gente vai falar de cada uma delas. Quem vai e leva essa entidade, que é o New American Economy, é o Michael Bloomberg e também o Rupert Murdoch. E tem outros executivos corporativos, isso aconteceu em 2010, e agora já vem esse segundo índice, que leva em consideração 51 fatores para que seja determinado o quanto essas cidades estão criando ambientes que ajudam os imigrantes a serem extremamente bem sucedidos, incluindo políticas de acesso ao idioma de uma cidade, as taxas de emprego e de proprietários de casas e outros índices. Então, assim, é uma pesquisa bastante abrangente, que fala não somente como é que essa cidade aqui é a cidade que melhor recebe, mas por que ela é a cidade que melhor recebe? Porque ela realmente tem políticas de inclusão, e eu acho que isso que é o mais legal. Muita gente vai falar, olha só, está falando de socialismo. Gente, sinto muito, mas um país é feito, principalmente aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos é completamente feito de imigrantes. Então, eu acho que nada mais justo da gente falar a respeito dessas políticas de inclusão dos imigrantes na sociedade. Então, olha só, a primeira cidade é Chicago, em Illinois. Depois vem uma cidade da Califórnia que eu nunca tinha escutado falar, em segundo lugar, que é a Chula Vista, na Califórnia. Aí depois a gente vai lá para o outro lado do país, a gente vai lá para a região de Nova York, para a região de Nova Jersey, que tem a cidade de Jersey City. Em quarto lugar, vem São Francisco, na Califórnia, como uma das melhores cidades, que tem melhores políticas para receber a comunidade imigrante. Outra situação, muita gente fala, nossa, mas se fala muito pouco de Baltimore em Maryland. Pois é, Baltimore em Maryland, que até já me acusaram uma vez de que eu tirei minha carteira de motorista em Maryland. Não, eu não tirei minha carteira de motorista em Maryland, isso já é ponto pacífico. Mas Baltimore é a quinta cidade desse top de 24 cidades que melhor recebe a comunidade imigrante. Depois, Nova York. E aí vem um empate, tá? Entre três cidades. Anaheim, para quem não sabe, é a cidade onde fica a Disney, lá na Califórnia. A gente tem Newark, onde tem uma comunidade brasileira imensa em Nova Jersey. E a gente tem San José, na Califórnia, que estão empatadas na sétima posição. Aí na oitava posição, a gente tem mais um empate da Califórnia e também do estado de Oregon. A gente está falando de Los Angeles e da cidade de Portland. Aí na nona posição, a cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. A gente fala também muito da Pensilvânia. Acontecem coisas muito legais. Na verdade, a Filadélfia é uma cidade que é muito frio também, mas é uma cidade que recebe muito bem a comunidade imigrante. Aí depois a gente tem Washington DC, Cleveland em Ohio e aí um novo empate. Cincinnati em Ohio, Greensboro na Carolina do Norte e San Diego na Califórnia. Não sei se vocês perceberam até agora, mas a gente tem muitas cidades da Califórnia. A Califórnia é um estado santuário, então deve ser por isso, inclusive, que esses índices apontam tanto para essas cidades lá da Califórnia. Aí depois a gente tem Seattle em Washington, que fica lá no extremo oeste, no extremo noroeste, inclusive, dos Estados Unidos. A gente tem Detroit em Michigan, Fremont, Riverside e Sacramento estão empatadas também. Aí tem Irvine na Califórnia, Albuquerque no Novo México, Milwaukee e Oakland também empatados na 24ª posição. Então, você vê aí, são cidades que são tidas como cidades que recebem bem a comunidade imigrante. Então, o que a gente pode tirar desse vídeo de hoje? O que a gente pode tirar é justamente o seguinte, você tem que fazer a sua escolha numa situação em que você vai ser bem recebido, que você vai ter condições de trabalho, que você vai ter condições de crescimento, que você vai ter condições, inclusive, políticas que possam te receber numa emergência, numa situação de risco, numa situação em que tudo aquilo que você planejou, às vezes, não deu certo. E aí você tem como se apoiar em políticas do governo que são feitas para os imigrantes. Então, muita gente vem falar assim, ah, por que você só fala, por exemplo, aí de Salt Lake City, que é uma cidade republicana? Salt Lake City é sensacional. Salt Lake City é uma cidade que é simplesmente incrível. Mas, é uma cidade que não está nesse ranking, para você entender. Porque existe uma situação de ser uma cidade, inclusive, republicana, uma cidade que tem, sim, regras de imigração muito fortes, mas, por um outro lado, é uma das cidades, e Utah é um dos estados, que mais precisam de refugiados. Eles dão muito apoio para os refugiados que vêm para cá. Então, assim, tem que pesar. Fica aí a lista para vocês, para você que está assistindo, dessas 24 cidades, o que eu acho simplesmente sensacional. São 24 cidades que você pode escolher a dedo. Você pode procurar, então, mais informações. Vai atrás no Wikipedia, busca no Google. Vai entender um pouquinho mais do que cada cidade é para você. Qual que combina mais com você. Escolha uma cidade para você, de repente, viver o American Way of Life. Para você poder fazer o seu curso de inglês, que é sensacional. Para você se inserir ainda mais na cultura americana. Eu sempre falo que cada vocábulo que você aprende, cada palavra que você aprende em inglês, é um dólar a mais que você coloca no seu bolso. Então, pense nisso. Pense com muito carinho. E se você quer, na realidade, uma ajuda para obter o seu visto de turista, ou o seu visto de estudante, você pode entrar em contato com a gente através do atendimento, arroba paulosergio.com.br. O Job vai ter um prazer imenso em conversar com você. Eu tenho certeza disso. Além disso, você pode também, depois que você mandou a sua análise de perfil através do nosso aplicativo. É uma análise gratuita. Você não paga absolutamente nada por isso. Você pode procurar lá no seu e-mail, também a nossa resposta dessa análise, através do atendimento, arroba paulosergio.com.br. Lembrando, a gente jamais vai incentivar a imigração ilegal. Procure sempre um advogado de imigração. Procure sempre pessoas que vão te ajudar para você viver dentro da legalidade, que você vai ver que é muito mais interessante viver assim aqui. E esse é o nosso recado. Você já sabe, eu sou o Paulo Sérgio e eu vou, mas se tiver alguma novidade, eu volto. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.